Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. fuja a mente de toda soberba, vá na prece buscar sua luz. Quem o Cristo acolheu no seu íntimo, deve ter sempre pura intenção, e implorando ao Espírito Santo, que ele admitir o seu coração. Esta hora pôs fim a velhice, destruindo do crime as raízes, e a seguir pela graça de Cristo, começará os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais com o Pai sumo bem, e a chama de amor, Santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. O Cristo que dos mortos ressurgiu, já não morre. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra, de todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não pegue contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre, os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que editou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. A voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rosteto. Se não me ouvir, diz, eu terei a triste sorte dos que descem ao sepulcro. escutai o meu clamor, ó meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós. Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos não deixeis que eu pereça com os malvados com quem faz a iniquidade. Eles falam sobre paz com o seu próximo mas tem o malvado, ó meu coração. O clamor da minha súplica bendito seja o Senhor porque me ouviu o clamor da minha súplica Minha força e escudo é o Senhor meu coração nele confia Ele ajudou-me e alegrou-me o coração Eu canto em festa o seu louvor O Senhor é a fortaleza do seu povo E a salvação do seu ungido Salvai o vosso povo e libertai-o Abençoai a vossa herança Sei de vós o seu pastor e o seu guia Pelos séculos eternos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso Todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Ele leva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso Por isso oferto um sacrifício de louvor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Cristo que dos mortos ressurgiu Já não morre Aleluia Cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus, nosso Senhor Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados E foi ressuscitado para nossa justificação Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleluia Aleluia Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia 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 Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor Concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida Chegar às eternas alegrias Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém